O argumento contra eles é forte. Outra, qual é a mãe de todos os direitos? Vamos lá, a mãe de todos os direitos é a vida, o direito à vida. A classificação, existe uma classificação penal. Por que existe uma classificação penal? Porque existem níveis de gravidade de crime. Sim. Estupro é um crime, tem que pegar esse cachorro e castrar ele, na minha opinião. É um crime, mas matar é mais grave do que o estupro. Aqui que dorme a coruja, amigão. Mas deve ser difícil, não? Meu amigo, espera aí, escute, ela não precisa criar, aqui é que tá. É provado, amigo, as mulheres que fazem aborto, não importa qual é a causa, elas são propensas nove vezes mais a problemas psiquiátricos do que a mulher que gera. Depressão... De tudo que você imaginar. Então, eu não acho que a mulher tem que criar um filho de um estupro. Eu não acho. Claro que não. Ela vai sofrer nove meses, mas vai ficar livre a vida toda. E outra, vamos lá, não existe a lei? A lei contempla o estupro pro aborto. A lei. Só. Ah, ela tem direito a abortar. Foi o estupro. A lei contempla isso. Agora, olha a bandidagem. Uma mulher... O que que é um crime? Se estupro é um crime, um crime tem que ter provas. No Código Penal, não existe crime sem provas. Eu não posso chegar e dizer assim, ele tentou me matar. Prove? Então, como é que a lei diz que a mulher não precisa denunciar o estuprador? Não tem que ter o parabéns, é policial, não. Então, a mulher chega e diz assim, eu fui estuprada. Aborto. Isso é a coisa mais sem vergonha, mais bandida pra regularizar o aborto. Então, a mulher não precisa dizer que ela foi estuprada. E os argumentos são os mais imbecis do mundo. Não, porque isso constrange a mulher. Constrange? Quer dizer que a gente caçar um canalha que estuprou uma mulher é constrangimento? Quer dizer que proteger a própria mulher? Então, olha o jogo sujo. O jogo sujo é muito violento, cara. Então, uma mulher chega e diz assim, eu fui estuprada. Cadê o boletim de ocorrência? Policial, quem é o cara pra você denunciar? Não tem. Então, é uma safadeza pra enganar a sociedade daqueles que são a favor do aborto. O discurso que tem que se o homem desse à luz, o aborto seria legalizado. João Guilherme, você também se discurta. A teoria, sabe? Os argumentos teóricos são os mais incríveis possíveis. Agora, quando você vê as mulheres que abortam, várias, várias, trazem problemas há 20, e 30 anos. Já cuidou na igreja? Sabe por quê? Claro. Sabe por quê? É um mistério essa relação profunda de um ser no útero de uma mulher. Isso não é uma brincadeira. É diferente entre o homem e a mulher. Muito diferente. A mulher já é mãe, como ela tá grávida, o homem demora pra... Amor de mãe é insubstituível. Tanto é que tem um texto na Bíblia muito interessante, pra mostrar que Deus tem um amor maior do que uma mulher. Mas olha a analogia da Bíblia. Isaías 49,15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho, do filho que cria, do filho do seu ventre? Uma pergunta. Ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Então Deus tá dizendo o seguinte, é muito difícil uma mulher esquecer do filho, mas tem mulher desnaturada, nós sabemos. É raro, mas tem. Mas Deus tá dizendo assim, o meu amor é muito maior do que o amor de uma mulher. Pra ter uma ideia da grandeza do amor de uma mulher. Tá?